E olha, uma mulher pediu água em uma residência no industrial de Lourdes e ao ser atendida a mulher acabou levando o celular do morador. Nós vamos ao vivo com o Jean Martins, que tem todos os detalhes sobre esse caso, ao vivo, direto da cultura de Paranaíba. Alô Jean, boa tarde pra você, conta pra gente como é que foi essa situação. Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham, você de prata, olha, é isso mesmo, ela foi uma lisa, né? Aproveitou ali da boação do morador e levou o aparelho celular. Segundo a ocorrência, o homem de 59 anos procurou a delegacia por volta das 9h15 de ontem, informando que é morador do bairro industrial de Lourdes e na data de ontem estava de boa em sua casa, quando por volta das 8h30, uma mulher, conhecida da vítima, entrou ali no imóvel, ela teve o seu nome informado aí, a polícia, né? Ela teria entrado ali no imóvel e pedido água, um copo d'água. Homem, me arrumou um copo d'água. No que eu mesmo fui buscar até a cozinha, ao retornar, percebeu que a autora havia saído correndo, inesperadamente, não esperou a água. Ela simplesmente saiu correndo e o aparelho da vítima, o aparelho celular da vítima que estava em cima do instante, não estava mais no local. Acrescenta ainda que a referida mulher é conhecida como esposa de um homem ali popular no bairro, que não teve o apelido aí, informada a polícia também. E ainda tentou até correr atrás dessa atora para tentar alcançá-la ali e recuperar o seu aparelho celular, mas não conseguiu alcançá-la. E assim, constatando ali o furto, ele procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O aparelho celular em questão é um Samsung, que não teve o modelo revelado, mas é um aparelho Samsung de cor preta, Rodrigo. Ela foi ligeira, pediu água, é um golpe, né? É um golpe, malandro. Agora vai ter que explicar aí para a polícia que já está com todos os dados, identificação dela, do marido aí, e ela vai, no mínimo, ser autuada aí por apropriação indébita, né? Mas o fato é esse, senhor Rodrigo.